Engenheiro, o agrônomo encontra mais uma riqueza do cajueiro. Veja por que as folhas das plantas não devem ser ignoradas. O cajueiro é planta típica da região nordeste. Produz frutos nutritivos e de elevado valor no mercado. Mas a riqueza do cajueiro vai além das castanhas e dos pedúnculos. Só para se ter uma ideia dessa riqueza, o agrônomo Paulo Roberto estima que em uma quitare de cajueiros é possível coletar de 5 a 10 toneladas de folhas secas. E com uma finalidade bem definida, que ele mesmo pode explicar para a gente como essa folha seca do cajueiro pode se transformar em uma riqueza benéfica até como negócio. Como é professor? Bom, é o seguinte. A gente conhece que a cajucultura basicamente só é aproveitada do caju do cajueiro, os frutos, né? A castanha e o pedúnculo. Agora está surgindo essa oportunidade de a gente aproveitar também essa riqueza que são as folhas, essa quantidade magnífica, que a gente pode dizer assim, né? que a gente tem, já que se trata de uma planta caducifória, e essas folhas vão cair todinha, vão ficar no solo. E por que não a gente aproveitar isso, transformar em substrato e usar na produção de mudas, tanto de mudas de caju, como de outras culturas. E a coleta é feita manualmente, mas com a utilização de um equipamento que o senhor mesmo desenvolveu, que torna muito prática e até pouco cansadíssima. Exatamente, é muito simples, né? Você pode chegar embaixo de um cajueiro com aquele pegadorzinho, você vai juntando todas as folhas, e a grande vantagem na hora de fazer o substrato é porque você não está coletando sementes como semente de kiririca, semente de ervas daninhas que é comum quando você usa o substrato de gado, de bode e de galinha, que às vezes você vai contaminando todo o seu terreno com essas plantas daninhas. Depois você vai ter toda uma mão de obra para retirar aquelas plantas daninhas que vão aparecer. E o senhor pode mostrar para nós agora o passo a passo de como transformar a folha em substrato para a produção de mudas? É o seguinte, a folha desse jeito aqui não serve para nada. Isso aqui não serve para nada. Então a gente tem que fazer um pequeno processamento até deixar em um ponto em que as plantas consigam absorver. E é o que vamos ver agora. Vamos ver agora. Depois das folhas coletadas, qual o primeiro passo na transformação das folhas do cajueiro em substrato para a produção de mudas? Pronto, coletamos, está tudo aqui no engradado. Rapidamente a gente conseguiu quase um engradado cheio, né? Então o que a gente vai fazer agora? Essa folha repetindo sozinha não serve para nada. A gente vai mostrar para você uma forma de como a gente vai usar essa folha picotada. Gente, é o seguinte, você conta cinco folhas, certo? Cinco folhinhas, porque se ficar muito volumoso fica ruim de cortar com a tesoura. Então você vem, cinco folhinhas, coloca aqui nessa posição para baixo. Essa aqui que fica para cima para facilitar a dobra. Então vou mostrar para vocês, ó. Aí aperta bem, aperta e vai dobrando a folha. E vai dobrando, vai dobrando. Não precisa chegar até o fim. Chegou aqui, você corta as pontinhas, certo? E vai picotando. Quanto menor for cortado, melhor, porque ela já fica mais desintegrada, tá certo? E as plantas vão absorver melhor. Então pica bem picadinho, ó. Tá certo, gente? Então ficou bem picadinha, tá certo? Olha só, só essas cinco folhas, o que já formou de substrato. Bacana, tá certo? Não precisa compactar as folhas? Pronto, é isso que eu ia me esquecendo. Jamais você pode compactar, porque esse substrato é usado na forma aeróbica. Precisa ter muito oxigênio, tá certo? Nessas plantas. Seu compacto, você não fez nada também. Então tem que ele ficar soltinho, tá certo? Que você pode usar ele puro do jeito que está aqui. Pode triturar mais através de um liquidificador. Se você for caprichoso demais, você pega e joga isso aqui dentro do liquidificador. E depois peneira, ficando duas frações. Uma que passa pela peneira, ficando bem fininha, tá certo? E essa, e uma parte que fica em cima. Você separa uma e separa outra. Essa aqui geralmente a gente bota no fundo do vaso. Vocês estão vendo aqui? Inclusive tem folha verde. Não tem problema nenhum, tá certo? As verdes estão misturadas com as secas, que isso aqui com mais dois dias, três, elas vão ficar sequinhas como essas daqui. Então se você quiser usar dessa forma, pode também. Não tem problema. E se quiser, repetindo, usar um liquidificador, um triturador, porque se você usar uma forrageira, não funciona que ela vai embora. Você tem que ser triturada de uma forma que ela fique fechada. Depois de estar peneirada, ela fica mais ou menos isso aqui, ó, a folha. Que maravilha! Isso aqui você pode usar em hortaliças, você pode usar até, vamos dizer, digamos que aqui produzisse mudas de café, você ia usar nos saquinhos de mudas de café. Para produzir mudas, é possível envolver que tipo de espécies? Hortaliças, fruteiras, também até plantas para jardinagem? Exatamente. A gente pode usar em fruteiras, ornamentais, pode fazer mudas de florestais, certo? E até de medicinais. Em sacos, vasos e até em bandeja, como nós estamos vendo aqui? Pronto, a gente inclusive vai fazer agora mesmo uma demonstração. Aqui eu já coloquei, já distribuí todo o substrato do caju na bandeja. Está aqui, certo? Aqui e aqui. E vamos efetuar agora a semeadura. Isso aqui é semente de abóbora, está certo? Vamos fazer a mudazinha de abóbora. Vou começar, ó. É só colocar a sementezinha. Não sei se dá para ver aí, estou semeando cada célula com uma semente de abóbora. E em seguida, você pode botar o dedo assim, apertar mais ela lá embaixo, ó. Bem apertadinho. Você vem com esse substrato e, ó. Cobriu. É só esperar germinar agora. Daqui a cinco dias, está tudo nascido. E eu vou mostrar outra bandeja onde já está nascida. Aqui nós temos casos de bandejas plantadas, com plantas germinadas, a partir do uso desse substrato. Pronto, exatamente. Ali a gente fez a semeadura hoje. Hoje, aqui, ela está com aproximadamente de oito a dez dias, onde nós usamos outro tipo de bandeja. Essa aqui é de isopor, está certo? Então, aqui, como foi que eu fui colocado esse substrato distribuído? Esse substrato eu usei 50% de folha de cajulo triturada e 50% de serragem fina. Fiz o traçado de 50% de um, 50% do outro. Como eu já disse, de oito a dez dias, está tudo nascendo belíssimas, lindas, maravilhosas. As plantinhas estão nascendo aqui. E a aplicação para outras espécies? Pois é, então vamos ver aqui, ó. Vimos anteriormente com hortaliças. Aqui, ó, já é mudas de abacaxi, dessas bromelhas que a gente pode ser usada no campo. Pode ser ornamental, você pode usar na sua casa, em cima do seu, vamos dizer, sua mesinha que você tem na sala. Você pode usar uma planta dessa. E aqui, o substrato que eu estou usando aqui, 50%, é de folha de cajueiro com serragem. Aqui a gente não usa terra, não usa nada, não usa estrum, não usa nada. Aqui eu vou botar no saco, mas se você depois quiser pintar, da cor que você quiser, preto, vermelho, fica belíssimo. Você pode usar na sua sala, na sua mesa, onde você quiser. Aqui é uma muda de milho, milho transgênico, que eu estou fazendo uma pesquisa agora com milho transgênico. Então, eu usei substrato para a produção dessa muda de folha de caju. Aqui, a cebolinha também, a cebolinha se adaptou muito bem, como está bonitinha, sadia, maravilhosa. Então, uma muda maravilhosa, que depois a gente tira daqui e bota no canteiro. Também foi usada a folha de cajueiro. O que fazer para ter acesso a essas informações com mais detalhes? Bom, eu vou acrescentar mais um pouquinho, nós mostramos aqui a bromélia, mas eu vou mostrar isso aí também em tubetes. A gente usa tubetes, esses tubetes aqui estão todos cheios de, são tubetes, né, que estão cheios com substrato de folha de caju. Você está vendo como a planta se deu bem, está bonita? Não pega só essa não, pega mais. Olha aqui, todas elas bonitas, vigorosas. Olha aqui, todas elas bonitas.